O edital de número 52 de 2018 foi publicado pela Universidade Federal de Santa Maria. O concurso público para o preenchimento de sete vagas em funções técnicas administrativas em educação irá selecionar candidatos de nível médio, técnico e superior, com salários de mais de R$ 2.000 e cerca de R$ 4.000 para uma jornada de trabalho de 40 horas por semana. O edital tem vagas para cargos de engenheiro agrônomo, nutricionista, editor de imagem, técnico de laboratório biologia, técnico em eletrotécnica e técnico em radiologia. Os candidatos aprovados serão lotados em qualquer um dos campi da UFSM, em Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul, São João do Polesine ou Silveira Martins. As inscrições devem ser feitas no site da UFSM. No endereço, também está disponível o edital do processo seletivo.